Mas me fala das mídias sociais, que tem um monte, né? Mais TikTok, Facebook, Instagram e por aí vai. Vamos conversar. Namastê, bitch. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu estou desconectado com o mundo virtual. Obrigado por perguntar. Você deve estar pensando assim, mas, Emerson, você realmente está completamente fora da casinha, né? Porque você sempre tá colocando vídeos nas suas mídias sociais. É verdade. Tô sempre colocando. Mas vamos ser bem honestos aqui. Eu gosto de fazer vídeos assim, ó, na horizontal. Desse jeito que você tá vendo. Esse negócio de ficar fazendo vídeo na vertical é uma coisa que não me pegou. Não conquistou o meu coraçãozinho. Aí você vai falar, mas que bobeira. Porque esses vídeos que você tá vendo aqui, você também coloca lá no Instagram, que é na vertical. Então, para de falar besteira. Não é besteira. Sabe por quê? Porque, na verdade, eu reaproveito. Eu aproveito ou não reaproveito. É, eu aproveito. Ou reaproveitar. Enfim. Eu pego esse vídeo que você tá vendo aqui, corto ele, tiro todas essas partes daqui e posto onde tem que postar. Na verdade, no Instagram. Então, por isso que você acaba vendo o mesmo vídeo. Mas pra que eu ia falar tudo isso? Muita gente me pergunta Poxa, eu quero te ver mais no TikTok. Eu quero te ver mais no Instagram. Quero te ver mais... Kuai? Kawai? Hawai? Eu nem sei o nome disso aí. Quero te ver mais naquele outro lugar. Quero ver aqui. Quero ver acolá. E eu não consigo. Por vários fatores. Primeiro, eu acho que eu sou uma pessoa mais idosa se você for parar pra me comparar com essa moçadinha de 15 anos. Claro que eu sou muito mais idoso. Eu já sou quase um bisavô. Comparado com a idade deles. Então, essa mídia que foi pensada pra esse grupo de adolescentes e pra jovenzinhos não é uma mídia que chama a minha atenção. Não significa que não possa chamar a atenção. Tem pessoas com 50, 60, 40, mil anos que gostam desse tipo de mídia rápida. Mas não é o tipo de mídia feita pra gente que tem 30, 40, 50, 60 anos. Ela não é pensada pra esse público. Pode ter exceção, como eu já falei? Pode ter, mas não é. Não é pensado. Então, eu me encaixo muito bem a esse público. Eu não consumo o TikTok. Eu não consumo vídeos do Instagram. Eu vejo um ou outro. Claro que eu vejo, mas assim... Mas não consumo. Quando eu tenho tempo livre, quando eu tô fazendo qualquer tipo de coisa, eu paro pra assistir vídeos no YouTube. Ou mídias paralelas parecidas, como, por exemplo, a Costa TV, como a Rumble. Ou até mesmo o Facebook, que tem essa possibilidade de colocar vídeos. Não assisto muito vídeos no Facebook pra falar a verdade. Mas, assim, eu coloco lá. Então, esse é o tipo de vídeo que eu gosto. Eu gosto de vídeo longo. Eu gosto de vídeo que eu começo a pensar em alguma coisa e quando eu vou ver, eu já tô pensando em outra coisa. Onde a pessoa fala sobre tudo e fala sobre nada. Então, por isso que eu não consigo me adaptar à ideia de TikTok e Instagram. Claro que eu tenho um Instagram que é bastante ativo. Porque eu, de um tempo pra cá, todos, ou pelo menos a grande maioria dos vídeos que estão no YouTube, na Costa TV e nas outras plataformas, estão também no Instagram. Como eu falei, eu corto essa parte. Aí eu sendo repetitivo. Mas, se você parar pra pensar, o Instagram é um tipo de plataforma que não foi pensado pra pessoa consumir mídias que fiquem lá por um bom tempo. Por exemplo, se você for pesquisar sobre qualquer assunto no YouTube, eu vou usar o YouTube como referência pra esse tipo de plataforma horizontal. Mas as outras plataformas são iguais. Através de títulos, através de nomes, através de tags, você consegue encontrar um assunto específico e aí é muito legal. Vem uma pesquisa com um monte de coisas que tem a ver com o que você quer saber. No Instagram isso não acontece. Como é que você pesquisa sobre algum determinado assunto no Instagram? Você pode, por exemplo, pesquisar pelo meu nome. Aí você vai me encontrar lá. Mas se você quiser saber um vídeo que eu fiz falando sobre abacaxis azedos, por exemplo. Eu nunca fiz esse tipo de vídeo, mas é um exemplo. Você não consegue achar. Não existe uma forma de colocar isso. Por exemplo, Emerson abacaxi azedo. Você não vai encontrar nada parecido. Então, o Instagram e todas essas outras plataformas foram pensadas pra você ver naquele momento e depois de 24 horas esquecer. Se bem que o Instagram tem o Stories, né, que fica lá realmente 24 horas e depois é apagado. Mas também tem a possibilidade de você deixar vídeos pra sempre. Que é o Reels. Quer dizer, se eles não mudarem, né, porque muda toda hora. Já foi IGTV, agora é Reels, enfim. Só que quando tá lá, vai passando um tempo e você não consegue mais ter acesso a isso. A não ser que você entre na página, né, no perfil daquele fulano, no perfil do Emerson e vai rodando pra baixo até você encontrar um vídeo que tem aquele título, se tiver o título, que você queira parar pra assistir. E quem é que faz isso? Ninguém. Então se você quiser assistir um vídeo falando sobre qualquer coisa, como esse bate-papo que a gente tá tendo agora, você pode, por exemplo, procurar no YouTube com o título do vídeo que você viu antes de assistir esse vídeo. Tá confuso, né, mas acho que você entende. Depois de um tempo, os vídeos que estão lá no Instagram, mesmo que eles fiquem lá, eles desaparecem. o sistema de busca, o search, que é a busca, o Instagram é uma porcaria. Não funciona. Então, esse tipo de coisa não me cativa, não me dá vontade de ficar fazendo cada vez mais coisas pro Instagram. Quem dirá? Então o TikTok é o tipo de coisa que eu não consigo entender, que é coisa muito pra moçadinha. Tem um canal no TikTok? Tenho. Será que eu já falei isso? Não sei. Mas assim, se eu coloquei três vídeos lá, quatro, eu acho que foi o máximo. Isso porque assim, era o dia que eu tava com nada pra fazer e aí eu falei, ah, vamos tentar entender isso. Mas eu não consigo entender, não consigo produzir vídeos pra que a pessoa consuma em dez segundos. Trinta segundos, vai? Não consigo. É importante pra mim esse bate-papo, é importante pra mim saber que você parou, ficou aqui, pensou em tudo isso que eu tô conversando, deixou um comentário se não deixou um comentário, pelo menos participou de alguma forma pensando no assunto. Isso me cativa, isso me chama atenção, é isso que eu gosto de consumir. Então por esse motivo que eu não faço nada nas outras plataformas. Quer dizer, quando tem alguma coisa lá é simplesmente o reaproveitamento do que acontece nesse tipo de plataforma horizontal que você tá vendo agora. Então é por isso que eu não divulgo tanto. Claro que você sempre vê as minhas mídias sociais todas na descrição do vídeo ou também num momento que acaba aparecendo aqui na tela, né? Mas tá lá só por tá. Essa é a verdade. Mas é claro que eu gostaria muito que você me seguisse, visse, ficasse lá, porque vai que um dia dá a louca aqui e eu comece a produzir cada vez mais vídeos pra essas plataformas. Formas. Plataformas. Mas vamos falar a verdade? A vida é tão corrida, a vida é tão difícil, tá cada vez sobrando menos tempo pra eu sentar aqui e bater esse papo contigo. Imagina conseguir sentar aqui e bater papos diferentes de coisas completamente que não tem nada a ver com o que eu penso só pra colocar um vídeo pra colocar um vídeo. Difícil, né? Eu não tô falando que tá difícil e por causa disso eu vou parar de fazer porque eu não parei até agora, né? É mais de uma década fazendo vídeo e eu não falho. Toda semana tem vídeo aqui. Eu tô querendo colocar mais. É isso que eu tô tentando fazer. Eu tô querendo colocar mais vídeos aqui na semana. Mas é um trabalhão que você... Eu acho que você tem ideia. Porque não é só gravar. Você tem que montar tudo isso, preparar a luz. Depois que tá tudo gravado, transferir pra computador, assistir, analisar, cortar, melhorar a qualidade da imagem, ver se o áudio pode salvar, porque meu áudio tá sempre uma porcaria. Editar. Fazer a pós-produção. Isso demora horas. renderizar, preparar o vídeo, depois jogar pras plataformas. Isso é uma... Olha, é um trabalhão que é complicado. Então, assim, o que eu faço? Eu trabalho muito. Eu trabalho, né? Como todo mundo que trabalha, levanta muito cedo. Eu vou pra academia, depois eu vou trabalhar. Quando eu chego em casa, eu consigo jantar, assistir alguma coisa, alguma série na televisão. E aí eu aproveito uma ou duas horas do meu dia só pra ficar editando vídeo. Então, às vezes, esse vídeo que você tá vendo, ele levou praticamente uma semana comigo gravando, editando, colorindo, corrigindo, postando. E depois também tem o comentário, que é o que eu mais gosto, que é o que eu gosto de ler, que é o que eu gosto de responder. Então, por isso que eu tô sempre aqui. Por isso que você me vê muito mais ativo nesse tipo de plataforma do que nas plataformas de conteúdo rápido. Até porque, por exemplo, o que eu vou ficar fazendo numa plataforma de conteúdo que você tem que passar alguma notícia, passar alguma coisa em 10 segundos. Só se eu ficar fazendo a dancinha, né? Aquelas coisas que o povo faz, que eu não danço. Então, ou só se eu ficar pelado o tempo todo mostrando as peixolas. Já mostrei até aqui, nessa plataforma, já, mas assim, né? Não gosto de ficar fazendo isso. Então, eu não sei o que fazer. E fora que eu não sou humorista, eu não tenho isso. isso aqui não é pra ficar famoso, isso aqui é pra gente bater papo, é pra gente trocar, é pra eu aprender com o seu pensamento, é pra eu aprender com o seu comentário e, claro, pra você pensar no que eu penso. Eu sou muito confuso, você sabe, mas de qualquer forma a gente se entende, né? E você tem outras plataformas? Você é só o tipo de pessoa que consume vídeos ou você também produz vídeos? Se você produz, onde é que você coloca? Agora, se você é o tipo de pessoa que só consume, o que você prefere? Você gosta desse tipo de vídeo onde a gente conversa e fala sobre qualquer coisa? Ou você gosta de vídeo de entretenimento mesmo, pra você não pensar só porque ela passando pra cima, sabe aquela coisa? Passa pra cima, passa outro pra cima e vai passando o tempo e vai rindo. Me escreve no comentário porque eu quero muito saber. Eu, pra variar, falei, falei, falei e eu acho que eu não falei nada, mas você sabe que eu sou desse jeito mesmo, tá? É isso. Se gostou do vídeo, por favor, não esqueça de avaliar porque isso é tão importante e faz com que mais pessoas vejam os vídeos e olha, eu prometo uma coisa, se esse vídeo der, em termos de like, 100 mil e 77 likes, eu prometo que eu faço uma continuação desse vídeo. Não sei nem o que eu posso falar mais, mas eu prometo, tá? Mas tem que dar esse número de likes, tá bom? Então tá bom. Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça que a gente tem um compromisso marcado no próximo vídeo. Saravabit! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho